O que está acontecendo é eu proteger isso. Tanto faz da minha parte como de vocês, não adianta perguntar para Jesus o que está para vir, o que está para acontecer. Ele mesmo que se encarrega de dizer o que pode acontecer a qualquer momento, como já há muitas mensagens, e que nessa hoje dia 24 de fevereiro de 2016, diz o meu povo, ansioso está para que chegue este dia. Todas as luzes irão se apagar no momento em que a peste irá sumir deste mundo. Aqui não era para estar no meu lugar. Não haveria nada disso se não estivesse acontecendo dentro do Vaticano. Roma já foi lugar que poderia se esperar por coisas boas. Mas hoje só se vê me aborrecendo, vem me aborrecendo, jogando os meus filhos uns contra os outros, dando prioridade aos filhos do diabo e jogando os meus filhos para fora. Não é por ser a igreja que passei a Pedro I que vou permitir ficar assim como está. Ela que sempre foi o refúgio dos cristãos autênticos, mas hoje não é mais. Isto porque o comércio tomou conta que só se dá aquilo que não é mais meu, que foi a santa hóstia consagrada. que foi a hóstia consagrada como aqui. Para quem não sabe definir, olha, presta atenção. Pensa que sou eu. Ali, meu santo espírito já não se encontra mais. Somente em uma igreja como esta em que estás a meu serviço. Meu filho, Papa Pedro II, vê que não é fácil de encontrar outra igreja, outra igual a esta. Por seres tu o enviado meu para preparar o meu povo, que ansioso está para que chegue este dia, que será para toda a eternidade, para as famílias cristãs. E eu, Jesus de Nazaré, estarei por toda a eternidade junto com a minha santa mãe e José que me criou, e com todos os que por mim foram justos. Que fique bem claro, todos aqueles que vierem a dizer que estas mensagens não têm nada a ver comigo, é porque cegos já estão. Que só vêem as coisas deste mundo que está levando à falência os maiores produtores do mundo. Por um só momento, parece que nada disso vai acontecer. Mas quando começarem as luzes se apagarem, muitos vão achar que já não se trata de falta de energia, e sim falta de respeito para comigo. Eu que sempre tive piedade, mas agora é a maior parte que não tem piedade de mim, e sim, só falta, e sim, só falta de respeito para comigo, que sou o único Deus e Papa Pedro II. Agora se pergunta, quem é que vai saber, como é que vai acontecer na hora? Todas as luzes irão se apagar no momento em que a peste irá sumir deste mundo. São milhares de aviões por cima, todo dia, dia e noite. Como é que eles vão achar o aeroporto? Como é que o avião vai ficar lá por dentro? É um segredo dele, a gente não pode descobrir. Mas está escrito no livro A Palavra Viva de Deus. Os que são meus não ficarão no escuro. Pode ler que está lá no livro. Os que são meus não irão ficar no escuro. Mas ele diz bem claro, né? Irá sumir deste mundo que está no meu lugar. Não haveria nada disso se não tivesse acontecendo dentro do Vaticano. Roma já foi lugar que poderia esperar por coisas boas, mas hoje só vem aborrecendo, julgando meus filhos contra o outro, dando prioridade aos filhos do diabo. E julgando meus filhos para fora. Dando a direita aos homens sexuais e nós, eu, minha família, fomos julgados para fora. Qual foi o mal que nós fizemos? Qual é o escândalo que nós estamos cometendo? Qual é a filha que você vê minha, ou neta, ou bisneta, mostrando as pernas aí na rua? Então, como é que para eles, eles têm prioridade e nós não podíamos ter mais lá dentro? Eles não fazem um análise disso aí. Pergunta, meu filho, o que é que vocês fizeram contra eles? Nada. Só fizemos o bem. Então, é uma coisa que está bem explicada, para a pessoa não cair nela. Quando chegará o momento, meu filho, está no livro também, já está escrito há muitos anos, que a santa hóstia será parecida, igualzinho a outra. O que Jesus queria dizer? A santa hóstia está no livro. Até depois, eu queria que o Ojean, que sabe muitas vezes onde estão as coisas, o Ojean me dizia onde está essa mensagem. Que a hóstia seria parecida igual a verdadeira. A hóstia falsa. e ali está o significado. Que quando assumisse o que Deus não chamou, a hóstia não teria, está aqui na mensagem, não teria o Espírito Santo. E seria igualzinho, e igual, não tem diferença. Então, tem que saber definir. A pessoa, que é verdadeiro cristão, tem que saber definir. ou acredita nisso aqui, ou então acredita neles. É a mesma coisa desobedecendo as leis de Deus. É assim. Você quando senta numa mesa, a pessoa, a verdadeira e o cristão, a verdadeira família está unida. Primeiro, a mãe ou a filha estende a toalha na mesa. E depois o pai faz a oração para que todos possam comer. E daí? O nosso corpo é templo de Deus. Como é que Deus vai estar no corpo de uma pessoa que entra na igreja mal vestida? Está aí a mesa da toalha para que o padre naquele momento possa consagrar a hóstia de frente para o altar. tudo é tirado. Então, é o momento que está bem esclarecido aqui. Que fique bem claro todos aqueles que vierem a dizer que estas mensagens não têm nada a ver comigo, é porque cegos já estão. Que só vêem coisa deste mundo que está levando à falência os maiores produtores do mundo. é o que está vendo agora jornal, a gente está vendo todo dia. Petrobras aqui já é uma potência no Brasil. Olha a falência que está indo. Por quê? Está botando imposto em cima de imposto para pagar o prejuízo. O prejuízo de que? De onde? Que roubaram! Roubaram! E agora fizeram aquele padre aquele bispo lá de Cascavel disse para mim e para muitas pessoas que estavam juntas até o jantar eu quero ser o besta ele disse para mim na minha frente na frente todos eles eu quero ser o besta que ele marque aqui ó não levou um ex aquele padre que ele disse tu reza a missa para eles tu já sai da igreja e ele saiu da igreja passei como? Roubou 666 mil é daqui ó andava vendendo rifo andava pedindo lá para fazer para botar o dinheiro de volta no banco aí é que está acontecendo as grandes potências firmas está acontecendo isso aí eles pensam que isso aí é porque houve falha lá nas contas não é não é tudo e já é cumprimento da Sagrada Escritura deixarei os ricos de mão vazias e aqueles que são meus farto para toda a eternidade que irão tudo que quiser é quantos e quantos vocês não sabem mas a minha história trabalhei para muita gente que ficou rico loja a insinuante lá em Joinville era uma potência começou com duas malinhas calçadinho e eu aqui fazendo propaganda 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 na rua e no rádio ele ficou rico casa com ele é a mesma coisa e tantas outras lojas que eu fiz propaganda vocês veem que acabou-se nada nada casa porcelana está lá o rapaz está lá de prova era o Eugênio e chamava-se e o outro era o Jax a reino do brinquedo era uma coisa linda parecia um céu estrelado tudo que você queria tinha lá dentro hoje ele é o dono e ele é o empregado porque não pode nem pagar o empregado e a lojinha é uma coisinha de nada então você vê que tudo está se cumprindo e eu que andava naquela época na estica que só ganhava para sustentar os filhos ele diz mesmo ele disse tu estás feliz na vida porque tens tudo agora e antes eu não tinha nada por que que não obedeceram a Deus por que que não fizeram não fizeram nada para agradar a Deus achava que o dinheiro superava tudo e é o que eles estão achando que o dinheiro manda o dinheiro não manda não se ele mandasse Judas não tinha traído Jesus mas é isso aí o dinheiro domina a pessoa domina mesmo a gente é você pensa que não domina e a pessoa deve pensar bem poxa quem vai quem tem que me dominar eu por dentro é só Cristo só Deus mas não as coisas que ele diz deixai que isso venha depois com acréscimo e é o que eu pensei e deu certo eu disse pois se eu estou falando com o dono do mundo por que que eu vou me preocupar e na época que vocês não conheceram e nós aqui que não tinha nada nada estava na miséria mas eu na minha mente não tirava aquilo que ele disse antes neste mundo terás que tu precisa e na outra muito mais e é o que está acontecendo então vocês prestem bem atenção leia essa essa mensagem leia e medite palavra ou palavra todas as luzes irão se apagar no momento em que a peste vai ter que se primeiro sumir da face da terra para nunca mais nos incomodar os filhos da luz estão sendo jogados para fora e os filhos que são do diabo que diz ele estão entrando mulher com mulher homem com homem dando prioridade a eles em nome da santíssima trindade vocês aqui que estão lá fora com a permissão divina eu vos abençoe a todos em nome do pai do filho do espírito do santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria José bom dia Deus abençoe a todos amém amém querida nossa senhora aparecida tchau 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 Obrigado.